Abertura 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 Caralho Caralho Barcalho Caralho Caralho São liga Caralho ele chega aqui Vamos lá, vamos lá. O que vai fazer agora, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, o que está fazendo? Tchau, tchau. O que é o que é o que é? Vamos! 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 Vem! Vem! Vamos! Vamos! Vem, vemos! Vem! 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 Vem, vre! Boa noite, boa noite. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Parabéns, Parabéns. Obrigado. 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 Foto. Espaça, épaça... Fpir. Vá. Fpir. Fpir. Sim. Fpir. Fpir... Fpir. 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 Alô! 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 Bravo, bravo! 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 Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.